Sejam bem-vindos para aqueles que não me conhecem, eu sou a Viviane de Lela, em nome da equipe do E-commerce Brasil quero começar agradecendo a cada um de vocês que se dispuseram a começar o dia e eu espero passar o dia aqui com a gente nesse congresso. Fazer esse congresso pela primeira vez na história desse país deu um trabalho que a gente enquanto consumidor, quando a gente fala de experiência de compra ou experiência do cliente, na interação com uma marca, um produto, um serviço, são várias nuances que precisam ser consideradas. Quando a gente traz isso para o online, fica mais difícil ainda e às vezes a gente só considera que a experiência do cliente é só naquela primeira tela que é a home do site da loja de vocês. Na verdade a experiência do cliente passa e permeia todo o processo de interação e se alguma coisa der errado em alguma etapa dessa, vai cair num negócio chamado atendimento, que está lá na ponta. E aí a gente descobre que a gente vende para a gente, quando a gente descobre que vende para a gente, a estratégia tem que mudar aqui da linha de frente, do front-end da loja, perpassa aí por todo o back-office, o fundo da loja, digamos assim, passa pela embalagem, passa pela transportadora, passa pelo e-mail, pelo tracking que diga onde está, em que fase está o meu produto, aquilo que eu comprei. E se tiver uma reversa no meio, qual é a sua estratégia para isso? Porque isso também faz parte da experiência do cliente. Então a gente vai estar falando sobre tudo isso quando a gente foi pegando essa variedade de temas e de coisas que precisavam e que precisam ser conversadas, discutidas, faladas, compartilhadas. A gente pensou em começar uma manhã realmente fazendo com palestras que demonstrem um pouco, que façam um overview de tudo isso que vai acontecer no decorrer do dia. E na parte da tarde a gente vai segmentar e aí eu já sei que na parte da tarde eu vou ouvir aquela Eu Queria Ser 3. Porque eu confesso a vocês que até eu, de vez em quando, tenho algumas palestras que eu falo, eu queria estar naquele auditório do lado de lá e não vai ser possível. E aí eu fico vendo o vídeo depois. Então assim, sintam-se à vontade. Esse é um ambiente de construção como nunca teve um congresso focado nesse tema. Então, sintam-se confortáveis para poder fazer as perguntas para os palestrantes ou nos painéis. Mas não vá embora na angústia da dúvida. Esse é um ambiente como é novo, é a primeira vez. Então assim, sinta-se participante e coadjuvante do que a gente vai fazer aqui no decorrer do dia. Combinado? Não ouvi nada, combinado? Aê, gostei. Muito bem. Para a gente começar, eu quero contar um pouco a história do porquê que a gente está começando com essa palestra. O Walmart é o maior varejista, a gente sabe disso. Muita gente aqui quando faz MBA, estuda vários cases dessa grande rede de varejo. Muitos aprendem e aplicam ou replicam as estratégias que eles já usaram há tempos e que vão atualizando e se modernizando. E aí eles têm uma, como eles têm uma operação separada, eles acompanham todo o processo de compra do cliente. Então nada mais justo do que a gente conversar, começar com algo que já vai mostrar para vocês e construir a trilha de conhecimento que a gente quer que você saia daqui no final do dia. Então eu quero combinar assim, não vá embora antes da última palestra, porque senão você vai sair daqui com uma trilha incompleta. Todas as palestras, aquela que está lá às 17h30, vai fechar o que o Donato vai abrir aqui agora de manhã. Então assim, seja bem-vindo. Eu quero convidar aqui para o palco, para a gente começar, o Francisco Donato, vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios do Walmart. Donato, seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas, pessoal. Prefiro aqui que eu não goste de ficar parado não, gente, desculpa. Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que o pessoal do e-commerce Brasil tem feito um trabalho incrível no desenvolvimento do nosso mercado. A gente que trabalha há muitos anos tem muito prazer de estar aqui ajudando, trazendo os nossos questionamentos, trazendo a nossa maneira de pensar e ajudando a fomentar ainda mais o nosso mercado que está tão bonito, tão de gente grande. E para a gente que está aí desde o começo dos anos 2000, é muito bacana ver o movimento que a gente tem hoje. Eu não sou profissional de palestra, eu sou profissional de e-commerce. E aí, Vivi, eu vou te contradizer, porque eu estou aqui para gerar um monte de dúvidas na cabeça das pessoas. Então a coisa vai ser boa, pessoal. É. A gente não vai trazer aqui receita de bolo, a gente vai trazer, vai compartilhar um pouco das perguntas que a gente tem se feito, sobre o que vai ser esse mercado, para onde as coisas estão se movimentando, e um pouquinho do como a gente está se organizando para acompanhar essas mudanças. Antes de começar, vamos ver se funciona. Não está passando. Foi. Vou passar dois slides sobre o momento do Walmart.com.br, mais para todo mundo se situar. O comércio eletrônico do Walmart começou no Brasil em 2008, então é uma operação muito recente, comparado com outros grandes e-commerce que existem por aí. Mas apesar de ser recente, é extremamente bem sucedida. O time que veio tocando o negócio desde então, trouxe até 2012 já se posicionando como um dos maiores comércios eletrônicos do país, certamente entre os top 5, um negócio que está na casa de bilhão de faturamento, então é realmente um negócio muito, muito grande. Milhões de consumidores atendidos por ano, então é uma coisa realmente muito grande. E foi um prazer muito grande para a gente, em janeiro de 2013, a gente apareceu em primeiro lugar na lista do Conscore, de audiência dos sites de e-commerce do país. Então, obviamente, isso é motivo de orgulho, a gente sabe que tem muita coisa ainda pela frente, mas o trabalho que foi feito até aqui foi muito bacana. Eu me juntei à empresa só em dezembro. Os planos para frente são muito, muito audaciosos, a gente ainda sabe que tem muita coisa para fazer, tem muito investimento para acontecer ainda, logística, tecnologia, marketing em pessoas, o negócio está só começando. E os nossos planos são ousados e são do tamanho do Walmart no mundo. Então, a nossa cabeça pensa com a cabeça do Walmart no mundo. Então, é natural que os planos sejam muito grandes. E falando de experiência de consumidores especificamente, a companhia é extremamente focada no atendimento. É óbvio que a velocidade de crescimento, como o Walmart teve, traz para a gente desafios operacionais, às vezes as coisas não saem como a gente quer, mas a gente tem trabalhado muito forte, e esse trabalho tem sido reconhecido. Então, tem alguns prêmios, o prêmio Diamante e Bit, da revista do Consumidor Moderno, enfim. E a gente ficou fora da lista do Procon do ano passado, das top, alguma coisa, dos top 5 e-commerce, a gente foi o único que não apareceu. Então, obviamente, isso é fruto do trabalho que está sendo feito, focando na boa experiência do consumidor de ponta a ponta. Então, eu só queria trazer esses dois temas mais específicos de Walmart. Agora, a gente vai trazer um pouco mais das perguntas que a gente tem se feito. E aí, quando a gente fala de experiência do consumidor, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando. É um desafio muito grande a gente ter uma palestra para que em 20, 30 minutos a gente consiga passar por tudo. Obviamente, a gente não vai conseguir. E aí, eu escolhi três temas muito específicos, com três perguntas muito específicas de temas diferentes que a gente tem passado por aí. Então, o primeiro é esse mundaréu de produtos que existe. Vamos falar um pouquinho rapidamente de long tail e como é que essas coisas estão se movimentando. Uma pergunta bem específica sobre experiência no website. E, por último, depois da compra, as coisas mais importantes que a gente tem se preocupado para depois da compra e como que o consumidor se sente. A gente vai falar muito mais de como o consumidor se sente do que necessariamente de coisas específicas que estão acontecendo, coisas operacionais. Mas muito mais de como as pessoas pensam sobre aquele processo de compra que elas estão vivendo e como elas sentem aquele processo de compra que elas estão vivendo. E aí, tudo começa com um produto. O desejo ou o interesse de comprar um produto. A internet trouxe para a gente essa possibilidade de ter um mundo infinito de produtos, ao contrário do que acontece nas lojas físicas, que as lojas físicas naturalmente têm uma limitação tanto física como de inventário, de ter um sortimento muito amplo. Então, um exemplo bobo aqui. Qualquer uma rede que tem 100 lojas, por exemplo. Se ela quiser ter esse produto especificamente em todas as lojas, ela tem que ter, no mínimo, 100 unidades desse produto compradas no estoque. Uma para cada loja. E, obviamente, isso traz uma pressão em espaço físico, porque quanto maior o portfólio que ela tem, mais desafios de espaço físico ela tem. E, principalmente, mais importante ainda, desafios de gestão de fluxo de caixa. Se ela começa a aumentar o sortimento, ela tem uma complexidade maior na gestão. E, certamente, vai ter dificuldade de ter uma gestão ótima de fluxo de caixa. Isso é muito perigoso. No e-commerce, ao contrário, a gente pode, com uma peça no estoque, com uma unidade no estoque, a gente consegue abastecer o Brasil inteiro. E esse é o embasamento que traz para a gente o que todo mundo aqui conhece, que é o long tail, a cauda longa. Enfim, é a possibilidade do comércio eletrônico ter todos os produtos. E aí, na sequência do processo de compra, a gente sabe que existem sites que conseguem ir um pouco mais fundo na cauda longa, tem um sortimento maior, e muita gente começa a comprar procurando nos sites de e-commerce diretamente. Mas a gente sabe também que, ainda que com essa vantagem do e-commerce operacional para a gente ter um portfólio maior, naturalmente, existe um limite. Existe um risco de ter um portfólio infinito. Ninguém tem um portfólio infinito. Então, essa busca pelo produto, ela não vai se limitar a um site de e-commerce. Ela vai ter que ter alguma entidade que ajude ao consumidor a localizar o produto que ele quer. E aí, a gente está falando de alguns tipos de agregadores diferentes. E aí, a gente tem agregadores, obviamente, todo mundo conhece aqui, Google, Bing, Yahoo, buscadores em geral, que fazem esse serviço de localizar onde quer que estejam coisas para a gente na internet e produtos também. Eles exercem um papel muito, muito importante na localização de produtos para a gente. E nós, como do lado da empresa, sabemos do tamanho, do potencial desses caras, de como eles ajudam a gente no nosso negócio. E a gente tem... Eu trouxe aqui alguns exemplos brasileiros de comparadores de preços que também fazem esse papel para o consumidor de agregar um monte de produto num lugar só. Isso facilita muito a vida do consumidor. Mas aí, a gente vê nos Estados Unidos, especialmente, uma movimentação um pouco diferente. Uma movimentação que está mexendo um pouco com essa lógica de agregadores, ou desses agregadores específicos. E a gente está falando da consolidação dos marketplaces. A gente sabe que no Brasil, a gente tem um marketplace muito grande, especialmente mais focado em C2C, consumer to consumer, mas muito poucos, como nos Estados Unidos, a gente já vê consolidado. E o marketplace, a gente entende, a gente enxerga uma preocupação muito grande daquelas outras entidades do slide anterior. Os buscadores, eles sabem que, nos Estados Unidos, principalmente, os consumidores, eles estão cada vez mais deixando de procurar diretamente no buscador e indo para alguns dos marketplaces que são mais consolidados. Que fazem o trabalho de agregar um monte de loja dentro do ambiente deles. E isso é uma movimentação muito importante no comportamento do consumidor, que vai afetar todo mundo que trabalha com o comércio eletrônico no Brasil nos próximos anos. E aí, o marketplace faz esse papel, esse sentimento de que tem tudo aqui. Você não precisa sair procurando. Você vai ali, você consegue achar o que você está precisando. E, além disso, aquela parte chata da compra, que é a parte de cadastro, de colocar cartão de crédito, que é a parte que ninguém gosta. A gente gosta de comprar produto. Ele resolve também, porque com um cadastro você tem acesso ao portfólio de milhares de lojas. Então, é tudo muito mais conveniente. A conveniência é uma coisa que fala muito alto, como para esses dois aspectos que estão aqui em cima. E, além disso, num marketplace consolidado, você vê um produto com N lojas vendendo aquele produto. Então, você pode fazer comparação de preços ali. Você não precisa necessariamente ir para um site de comparação de preços. E, não sei se todos sabem, mas o mercado de comparação de preços aqui no Brasil é bem forte, é grande, é robusto, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde esse mercado de marketplace já está mais consolidado, as pessoas já compreenderam o que é isso, como é que ele funciona, que tipo de serviço está por trás. Então, a gente se pergunta se esse movimento vai acontecer no Brasil também, de adequação no tamanho do mercado de comparação de preços ou não. Mas é uma das perguntas que a gente se faz todos os dias. E aí, naturalmente, o Walmart, como protagonista desse mercado, a gente também está se preparando para essa realidade de marketplace. Já temos muita coisa preparada, avançada, apesar do projeto ainda não ter sido lançado. A gente vai dar mais detalhes disso em algum momento dos próximos dias, das próximas semanas. Mas a verdade é essa, os tradicionais sites de varejo, eles ampliam o modelo de negócio, o modelo de negócio fica mais amplo do que é hoje. e a gente passa a ser uma plataforma de consumo, não só um site de varejo, que, obviamente, também é um varejo virtual, também a operação de varejo sempre vai ser muito forte, mas agrega o negócio de marketplace e também agrega o negócio de publicidade. A gente fala no Walmart, por exemplo, que tem 40 milhões de visitantes por mês. A oportunidade que a gente tem para fazer publicidade é gigantesca. Então, obviamente, o negócio de publicidade sempre vai ser uma grande oportunidade para a gente ampliar a fonte de receita, melhorar a rentabilidade do negócio. E, obviamente, quem trabalha com varejo sabe da dificuldade de tirar a margem lá embaixo, sempre tudo muito apertado. E esses negócios ajudam a gente a ter uma cadeia mais eficiente e, naturalmente, um negócio mais eficiente também. E aí, voltando, bom, só para concluir, uma coisa fundamental nesse primeiro capítulo que está acontecendo é a consolidação dos marketplaces no Brasil. A criação e o início do crescimento dessas operações, várias operações de empresas sérias, empresas grandes, e, certamente, o Walmart também vai ser protagonista nisso. E a tendência é que, nos próximos anos, isso mexa bastante com o comportamento do consumidor desde o processo de pesquisa. quando a gente entra efetivamente na experiência no site e voltando aqui para o nosso produto, a gente, os manuais de usabilidade, eles tendem a gente a fazer uma navegação direta para a compra. Tipo, vamos fazer o usuário chegar mais perto da compra. Natural. A gente tem que fazer isso mesmo, tem que ser muito eficiente nisso. Então, aquele usuário, aquele consumidor que entrou no site já sabendo que vai comprar, ele tem certeza que vai comprar, a gente não pode dificultar a vida dele, obviamente. A gente tem que estar muito focado nisso. Só que, quando a gente faz isso, ou, na verdade, quando a gente faz só isso, a gente está correndo o risco de diminuir a nossa capacidade de vender. Porque aquele cara que já chegou decidido a comprar, sabe o que quer comprar, a gente vai ser pragmático, vai dar o direcionamento para ele, mas a gente está falando, no Brasil, numa média geral, de mais ou menos 1% de taxa de conversão. eu estou mais preocupado com os outros 99 que não compraram. Então, a pergunta que eu procuro me fazer e faço para o meu time todo dia é o que a gente está fazendo para atingir os 99. Não é para... O 1 já está fácil. O difícil está o 99. Como que a gente amplia as possibilidades para esse cara? Quando você entra em uma loja física, ainda que você saiba o que você vai comprar, você está sendo afetado o tempo inteiro por outras coisas. A loja está te dando a oportunidade ou está tendo a oportunidade de te mostrar outros produtos, seja da mesma categoria ou não. Então, o que eu entendo é que tão importante como fazer as pessoas encontrarem o que elas querem e quando elas encontrar e seguir adiante um processo eficiente, é ajudar as pessoas a descobrirem outras coisas. Descobrirem outras coisas, seja na mesma categoria de produtos. Então, tem aquele headphone lá, mas tem o douradinho aqui que alguém pode se interessar. Só que se as pessoas não descobrirem que isso existe, fica um pouco difícil. E a mesma coisa serve para categorias completamente diferentes daquela que originou a visita. Então, a gente tem um comportamento muito, muito comum de pessoas que entram vendo um produto, entram numa landing page de um produto e acabam comprando outra coisa completamente diferente. Isso é muito comum. E cabe a gente, enquanto profissionais, entender o que a gente faz para fomentar ainda mais esse comportamento, mostrar para os consumidores que a gente tem muitas outras opções daquela categoria, de outras categorias. E pode ser que ele nem queira comprar uma filmadora, mas ele viu ali a filmadora numa promoção e finalizou a compra. Ou, pelo menos, ficou sabendo que a gente vende filmadora, que na próxima vez ele pode vir aqui e considerar a gente para a compra. Então, esse é um segundo aspecto muito importante, é uma pitada aqui de experiência no website, que é ratificando não só se preocupar com que as pessoas encontrem produtos, mas com que as pessoas descubram os produtos, descubram coisas no seu site. Então, quanto mais inteligente a gente for nesse trabalho, mais eficiente vai ser nosso website, mais a gente vai conseguir vender para as pessoas, prestar serviço para as pessoas. Montei aqui uma historinha bem rápida para a gente se pegar pensando no processo que acontece depois da compra. Então, o nosso amigo consumidor comprou, a gente tem toda a parte de processo de pagamento, antifraude, ver se o cartão é dele, enfim, a parte de fraude mesmo. Se tiver tudo ok, vai para um centro de distribuição da nossa empresa, a gente vai faturar o produto, vai entregar para um caminhão de uma transportadora, esse caminhão da transportadora vai sair, vai para o CD da própria transportadora, vai reorganizar os caminhões dela para sair em rota para o consumidor. E aí, é muito comum do caminhão chegar e o nosso amigo não está em casa, o nosso amigo, o cliente não está em casa, ele saiu para passear e o caminhão, o que ele faz? Ou ele vai deixar com alguém, ele vai retornar e ele acaba deixando lá com o nosso amigo o porteiro, por exemplo. E aí, quando o cliente retorna para casa, às vezes o porteiro está assistindo lá o jogo do Corinthians e acaba não avisando que o produto chegou. E aí, ele começa a ficar desesperado, começa a ligar para a gente, aí entra em ação o nosso time de atendimento e o nosso time de atendimento vai querer se comunicar com todas as partes para ver onde o produto está, o que está acontecendo. Isso vai piorar ainda mais, essa complexidade vai ficar ainda mais intensa quando entrar o marketplace, que fica mais uma perna no meio, mais uma empresa tentando ser eficiente no processo, mais uma etapa. E a gente, que é profissional da área, a gente sabe que isso tudo é muito complexo. e isso gera, e o cliente também sabe, isso gera uma ansiedade absurda, muito grande. Tem gente que é muito comum as pessoas acabarem de comprar e ligar na sequência. Olha, acabei de comprar, está tudo certo? Não, está tudo certo. Então, o que a gente está fazendo para reduzir a ansiedade das pessoas? Para tornar o processo de compra menos sofrido, tem gente que sofre, tem gente que fica ansioso. E isso é um aspecto do comportamento do consumidor muito relevante que a gente tem dado muita ênfase, reduzir a ansiedade, aumentar a expectativa, aumentar a coisa boa. Só que para reduzir a ansiedade a gente tem que dar segurança. E não é ser seguro. É diferente de ser seguro, a gente sabe, o Walmart é seguro. mas como que a gente transmite segurança o tempo inteiro para o cliente? Como a Vivi comentou no começo, como é o nosso e-mail de confirmação de compra? Como que é a forma que o nosso atendente no call center fala com as pessoas? Ele está preocupado em ser eficiente ou está preocupado em ser cuidadoso? Ele está preocupado em ter o TMA rápido ou ele está preocupado em reduzir a ansiedade das pessoas? Tudo isso influencia na forma como as pessoas vão sentir aquela compra, vão sentir aquela experiência. E a gente está falando disso, a gente está falando de sentimento, a gente não está falando de razão. Então, a gente se pergunta o tempo inteiro o que podemos fazer para reduzir a ansiedade e aumentar a expectativa. Compartilhar um projeto que está acontecendo nos Estados Unidos, no Walmart, no Walmart.com, que são os lockers, que é a utilização da nossa rede de lojas físicas para entregas na loja. Só que não tem uma operação muito... É quase um self-service. O consumidor compra no site, pede para entregar na loja mais próxima da casa dele e ele recebe uma senha por e-mail, vai nesse locker e o produto já está lá esperando por ele e ele simplesmente coloca a senha dele, retira e vai para casa. Qual que é a vantagem disso? Aquele consumidor que eu dei o exemplo que não para em casa, que não tem gente em casa para receber, ele fica muito mais confortável de ter certeza que o produto dele vai ser entregue em um lugar seguro, próximo da casa dele, que ele vai lá e retira. E, além disso, para a cadeia é muito mais barato. É muito mais barato em vez de a gente ter que entregar na casa de todo mundo, entregar em locais mais centralizados, que, obviamente, isso reduz despesa, reduz custo operacional e traz eficiência para a cadeia e que essa eficiência vai ser passada para o próprio consumidor de alguma forma. De alguma forma, ele vai sentir o benefício desse tipo de operação. aqui no Brasil, a gente teve, durante muito tempo, uma tendência de centralização dos centros de distribuição na região sudeste, principalmente, por questão de concentração de vendas. É natural que seja assim. Óbvio, existem exemplos de benefícios fiscais, aí são outros quesitos que entram na decisão, mas, em geral, as empresas tinham concentrado boa parte dos CDs aqui, mas agora a gente vê uma tendência de descentralização, mais CDs distribuídos em mais regiões do país. Obviamente, isso vai gerar uma experiência diferente para o consumidor, uma diferença de proximidade e, consequentemente, velocidade na entrega e, principalmente, de redução de custo, custo para a companhia e custo para o consumidor. É muito difícil entregar uma geladeira no Nordeste saindo de São Paulo, é muito caro essa operação. Então, isso muda bem, pouco para quem está aqui na região sudeste, mas muito para quem está espalhado pelo país, muda bastante. A gente, aqui no Brasil, a gente tem uma característica interessante, que é a venda desse tipo de produto de eletrodoméstico, que os americanos com os quais a gente conversa, eles ficam assustados, no bom sentido, com a quantidade de venda que a gente consegue fazer desse tipo de produto. Nos Estados Unidos, isso é muito menos comum, dada a dificuldade logística. e um ponto de atenção é que existe a necessidade de maiores investimentos em logística para que isso continue. Muitas transportadoras estão se questionando se vão continuar entregando esse tipo de produto, e isso certamente, se a gente tiver qualquer tipo de problema nesse sentido, vai atrapalhar a experiência do consumidor com a gente. Vivi citou a reversa também, um dos gargalos mais importantes e também por conta do desinteresse da maior parte das transportadoras em fazer esse serviço. É um serviço que operacionalmente é pouco eficiente, gera ineficiência na cadeia, então, ao mesmo tempo, gera desinteresse por parte, de boa parte das transportadoras. Então, existem oportunidades aí, inclusive, de algumas transportadoras investirem nesse segmento específico, que tem uma demanda grande, e certamente quem investir vai ter um filão aí para poder atuar. Um outro projeto que eu queria compartilhar com vocês se chama Pangeia, é um projeto global do Walmart e e-commerce, da construção de uma plataforma de atendimento, desculpa, uma plataforma de back-office robusta, que possa ser usada por vários países onde a gente tem operação de comércio eletrônico. A gente tem uma estrutura muito grande no Vale do Silício chamada Walmart Labs, que veio de uma aquisição feita nos Estados Unidos de uma empresa de tecnologia, e existem desenvolvimentos que acontecem lá, existem desenvolvimentos que acontecem no país, nos países, e o Brasil pode se orgulhar de ser o líder do projeto no quesito atendimento para a plataforma global. Então, isso é uma coisa muito bacana que está acontecendo aqui, a gente liderando esse pedaço do projeto, exportando para os demais países, e dada a seriedade com que a gente lida com a estrutura de back-office para dar sustentabilidade ao atendimento ao consumidor. Bom, para finalizar, eu vou falar rapidamente de três grandes pilares que geram os sentimentos e as avaliações das pessoas racionais e emocionais sobre a experiência de compra. Tudo aquilo que a gente falou aqui e todas aquelas outras coisas que não vai dar tempo de a gente falar, elas se encaixam debaixo desses três pilares. Então, o primeiro é a geração de conveniência. A conveniência de você ter um serviço de localização de produtos via marketplace, ou seja, como for, muito eficiente, que gere pouco trabalho para o consumidor, que ele não precise ficar procurando e procurando o produto. A conveniência de um site que, obviamente, tenha uma usabilidade bem construída para que ele não tenha trabalho, um checkout que seja pouco burocrático, que gere velocidade, gere uma experiência rápida, que o importante não é o processo, o importante é o produto que ele está comprando. Quanto mais transparente a gente for nesse processo, melhor. Enfim, e tudo que está ligado à conveniência. O segundo ponto não é segurança, a palavra não é segurança, a palavra é sentimento de segurança. É como a gente reduz a ansiedade das pessoas, seja no atendimento, seja no e-mail que a gente manda de acompanhamento de pedido, seja num conteúdo honesto que a gente coloca no site. E aí, quando eu falo conteúdo honesto, é o conteúdo do produto, a informação certa para a pessoa ter a segurança de que está comprando aquilo que ela precisa, nada a mais e nada a menos. Como que a gente está trabalhando isso? Que tipo de segurança que gera interna nas pessoas? Não estou falando daquela segurança do cartão, isso acho que para a gente aqui já foi, já é passado. E o terceiro pilar, na verdade, eu não vou contar, porque esse daqui é a nossa cereja do bolo, é no que a gente está trabalhando hoje e quem sabe se o pessoal me convidar para o ano que vem a gente conta aqui depois do caso implantado. Obrigado. Olha só! Obrigada, Donato. Obrigada.